Tô querendo, tô querendo sair fora Essa conversa de meu bem e depois joga fora Fico aqui parado só me perguntando Por que o WhatsApp mostra a hora que eu tô acessando Excluí ou fez pra você não ver O meu histórico de conversa vai te enlouquecer O meu passado me condena, eu tô sabendo Mas não é motivo, meu bem, pra tanto sofrimento Eu não aguento, não, eu não aguento Mas liga toda hora, quebra o pau e depois volta atrás Eu não aguento, não, eu não tô mais afim Segue sua vida, sigo a minha, não dá mais pra mim Eu não aguento, não, eu não aguento mais Liga toda hora, quebra o pau e depois volta atrás Eu não aguento, não, eu não tô mais afim Segue sua vida, sigo a minha, não dá mais pra mim Tô querendo, tô querendo sair fora Essa conversa de meu bem e depois joga fora Fico aqui parado só me perguntando Por que o WhatsApp mostra a hora que eu tô acessando Excluí ou fez pra você não ver O meu histórico de conversa vai te enlouquecer O meu passado me condena, eu tô sabendo Mas não é motivo, meu bem, pra tanto sofrimento Eu não aguento, não, eu não aguento Mas liga toda hora, quebra o pau e depois volta atrás Eu não aguento, não, eu não tô mais afim Segue sua vida, sigo a minha, não dá mais pra mim Eu não aguento, não, eu não aguento Mas liga toda hora, quebra o pau e depois volta atrás Eu não aguento, não, eu não tô mais afim Segue sua vida, sigo a minha, não dá mais pra mim Não dá mais pra mim Não dá mais pra mim Não dá mais pra mim